E o sorteio de motocicleta, de mais um sorteio de motocicleta aqui na tela do povo na TV amanhã do Nordestão de Prêmios. Mas eu tenho um vídeo pra te mostrar de entrega de premiação. Aperta o play, Julião! Alô, minha paraíba! Chegamos em 8 e 0 para conhecer a mais nova ganhadora dessa linda moto. O nome dela é dona Ednalva da Silva Martins. Ela adquiriu o Nordestão de Prêmios aqui na Banca Planalto. Com a dona Maria. Mas primeiramente, dona Ednalva, pela primeira vez a senhora contou? Pela primeira vez, nunca comprei bilhetinho, primeira vez. Aí ganhou logo uma linda moto? Sim. Tá feliz? Muito, muito, eu vou na hora certa. Então dona Maria vai passar a chave da moto para a dona Ednalva! Adquire o seu Nordestão de Prêmios, está espalhado em todo o estado da Paraíba. Porque a próxima semana pode ser você, Nordestão de Prêmios! Eita! A próxima pode ser você, dona Ednalva aí, dona Ednalva levou a motocicleta. E aí? Amanhã, atenção, dá tempo de comprar o bilhetão do nosso Nordestão de Prêmios hoje. Compra hoje já para concorrer a motocicleta amanhã sábado. Amanhã sábado tem sorteio de motocicleta, compra já o seu e não fica de fora. Amanhã, por apenas R$ 4,90, você pode levar uma motocicleta e vários prêmios. Está aí, ó. Nordestão de Prêmios por apenas R$ 4,90. Alô, Kaline! Me dá o bilhetinho do Nordestão agora, que já é uma sensação. Com apenas R$ 1,00. Esse aí é o bilhetinho do Nordestão. Com apenas R$ 1,00, você pode levar R$ 500,00. Com apenas R$ 1,00. É R$ 1,00. R$ 1,00. Tem o bilhetinho do Nordestão por apenas R$ 1,00. Já está em circulação o bilhetinho do Nordestão. É apenas uma pratinha de R$ 1,00. É R$ 1,00 que pode levar R$ 500,00, tá? Ah, não ganhei na raspadinha de R$ 1,00? Você pode concorrer a duas motocicletas. Quando você comprar do seu revendedor, pergunta a ele. Estou falando do Nordestão de Prêmios. Deixa eu trazer outro ato de violência, né? Que chocou.